O som da viola bateu, o meu peito doeu, o meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas no mundo, que tem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Em verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz O mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria um dia a solidão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria um dia a solidão O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, venindo por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento, venindo por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento, venindo por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento, venindo por dentro, sem nunca cansar